A série The Boss que já virou um fenômeno aí nas redes sociais, ela na verdade surgiu de uma HQ criada pelo Garfinis lá em 2006, que é uma HQ basicamente que satiriza todo esse mundo dos super-heróis. No primeiro episódio a gente já vê que a série é bem pesada, uma das primeiras cenas já vê uma questão muito gore, violência mesmo, a gente vê um super-herói matando uma pessoa, sem querer, mas ainda assim ele mata, e também a gente vê uma cena com uma simulação de estupro, é bem pesada e na verdade não é nem um terço do que é na HQ. Pra vocês terem uma noção, a HQ foi cancelada depois de seis edições da DC por ser considerada muito polêmica, com muita violência, muito sangue, muito sexo, e aí ela encontrou uma nova casa na editora Dynamite, durando 70 edições, aí virou o fenômeno que virou. Na série a gente acompanha os The Boys e o grupo de super-heróis que são controlados pela empresa Vought, que é o quê? Eles basicamente gerenciam a carreira dos super-heróis. Como seria se os super-heróis existissem no mundo de hoje, em relação a merchan, em relação a relações públicas, em relação a redes sociais, como eles se apresentariam para o público? É isso que a Vought faz, mas na verdade a gente vê que os super-heróis, os mais famosos do mundo, são basicamente os vilões desse universo, ninguém nesse universo é 100% bom e 100% mal. Ela faz uma sátira muito legal a tudo que a gente vê hoje nos filmes da Marvel, nos filmes da DC, inclusive os super-heróis, a gente consegue super-identificar quem é a Mulher Maravilha, quem é o Capitão América barra Superman, quem é o Flash. Ele faz realmente uma crítica a todo esse culto de celebridades, os super-heróis e não só critica, mas também como rir de toda essa situação, é uma coisa que ainda não rolou na TV hoje, por isso que eu acho que está fazendo muito sucesso. E The Boys é uma série recomendadíssima para você que quer se entreter e também entender que o mundo dos super-heróis não é tão legalzinho assim, vai! Who are you?